Fala, galera linda do meu coração! Que nome? Pra quem não conhece, meu nome é Karol Brasolim, deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu estou aqui pra um vídeo muito antigo neste canal, que eu sempre faço, de tempos em tempos, um Respondendo Perguntas, onde eu esclareço várias dúvidas de vocês, porque ultimamente eu tenho postado muito conteúdo de comida e de outras coisas, mas vocês também querem saber muitas coisinhas da minha vida. Eu vejo vários comentários perguntando sobre vários assuntos, e aí, de tempos em tempos, eu faço esse vídeo respondendo as perguntas mais relevantes, pra deixar tudo esclarecidinho, e a minha vida ser um livro aberto, como sempre foi pra vocês. Fechou? Então é o seguinte, quem ainda não me segue lá no Instagram, já segue aqui, porque eu deixei uma caixinha de perguntas lá, e eu peguei as perguntas que realmente são mais recorrentes. Tem várias perguntas que vocês estão fazendo muito, sobre o filme, sobre o término do meu relacionamento, sobre o meu futuro, sobre como está a minha vida hoje. E eu vou tirar todas essas dúvidas agora, porque eu separei várias perguntinhas de vocês. Então vamos para a primeira pergunta, de World Jorol. Beijos, amor. Cara, eu acho que sim. Na realidade, eu sempre acho que eu tô na melhor fase da minha vida, porque a gente sempre evolui, a gente sempre amadurece, independente da situação. Por mais que ela não seja a situação mais incrível que a gente esteja vivendo, ela sempre é a melhor fase, porque a gente tira muitos ensinamentos de absolutamente tudo, mas eu tô realmente numa fase em que eu tô muito feliz comigo, eu tô muito realizada profissionalmente, estar fazendo um filme, estar realmente exercendo a carreira de atriz, estar sendo a realização de um sonho na minha vida. Realmente, assim, se eu parar pra pensar, 10 anos atrás, os sonhos da Carol, eu tô realmente concluindo todos. E eu tô muito feliz comigo mesmo, eu tô numa fase muito boa comigo, eu tô me entendendo, eu tô amando a minha companhia, e isso é muito, muito, muito importante. Então, eu diria que sim, eu tô numa fase muito incrível da minha vida, e eu acho que é a melhor, de verdade. No telinha da Carol, você acha que a Carol de alguns anos atrás estaria orgulhosa da Carol de hoje? Acabei de falar disso. Assim, a Carol de alguns anos atrás, ela nunca, nunca imaginou chegar onde ela tá hoje. Eu tô muito, 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 muito grata, de verdade. Eu falei isso pra vocês no vídeo quando eu fui pro Rio de Janeiro. Tenho repetido isso direto, porque realmente eu tô muito realizada em todos os setores da minha vida. Eu, comigo mesmo, como pessoa, Carol, como figura pública, Carol, como atriz, como profissional, Carol, enfim, com tudo. E, realmente, eu tô muito orgulhosa de tudo que eu conquistei, e eu sei que isso é só o começo, eu tenho certeza. Porque, quando a gente batalha, quando a gente corre atrás dos nossos objetivos, quando a gente corre atrás dos nossos sonhos, quando a gente para de dar ouvido pro outro, e a gente ouve o nosso coração, e a gente ouve o nosso objetivo, o nosso propósito, realmente, assim, tudo dá certo. Então, sim, eu tô muito orgulhosa, muito orgulhosa de mim, e eu sei que isso é só o começo. M. Marcela 20, você sofreu muito no início da sua carreira com o que as pessoas falavam? Sim e não. Porque eu sempre fui muito determinada na minha vida, então, quando eu decidi que era isso que eu queria pra minha vida, por mais que as pessoas falassem muito, eu vim de uma cidade muito pequena, então, eu escutei de amigas muito próximas, falando, tipo assim, nossa, o que você tá indo fazer em São Paulo? Você tá louca. É óbvio que isso não vai dar certo, é óbvio que não vai dar. E aí, isso, por muitas vezes, se tornou uma barreira, porque eu ficava, tipo, se nem as pessoas que são muito próximas a mim não acreditam em mim, imagina as outras pessoas, sabe? E aí, por muito tempo, eu escutei muito outro, e eu esqueci de escutar o que eu queria. E aí, quando eu comecei a escutar o que eu queria, e eu comecei a correr atrás dos meus sonhos e dos meus objetivos, foi que, realmente, as coisas começaram a dar certo. Então, fica aquela dica do dia. Sempre nesses vídeos de perguntas, eu dou uma dica motivacional, que é, corram atrás dos objetivos de vocês e esqueçam o outro. Esqueçam as pessoas que vão te colocar pra trás. Esqueçam as pessoas que vão falar, ai, não vai dar certo. Porque isso é inveja. Porque a pessoa gostaria de estar correndo atrás do objetivo dela, mas ela quer ficar acomodada, e aí ela diz pra você que o seu sonho não vai dar certo. Então, não dá bola pra isso. Corre atrás, que vai dar certo. Fechou? Maninhas Vercosa. Qual o nome do seu filme? Gente, pra quem não sabe, eu tô gravando um filme no Rio de Janeiro, e eu tô muito feliz, porque é o meu primeiro filme, com, realmente, uma personagem, assim, super importante, com um elenco bizarramente incrível. Eu tô muito realizada, eu tô realizando um sonho, que é trabalhar com a Glória Pires. É, tipo, assim, uma das maiores atrizes brasileiras, e de cara, meu primeiro filme já é com ela. Tá sendo um aprendizado incrível. Tá, assim... Ai, eu perco até as palavras pra falar, porque... Nem sei. Tô feliz demais. Só isso. Mas, enfim, o nome do filme é Desapega. Tem várias perguntas do filme aqui, vocês vão entender um pouquinho, mas eu não posso dar muito spoiler, senão vou me xingar. Débora Gomes 271. Carol, o filme que está fazendo é comédia? Beijos. É comédia e assim. Vocês vão se apaixonar, tá? Vai pro cinema, vocês vão poder ver Carol numa telona gigantesca, e dá muita risada, porque, assim, o filme tá ficando incrível demais. Quando a gente termina a cena, o diretor descorta todo mundo do set da risada, porque realmente é muito bom. Angra Prates. Já tem data prevista pra estreia do filme? Já estou ansiosa. O filme vai sair em 2022. É só isso que eu sei. E vai pro cinema. Também sei isso. E o resto eu não posso falar. Senão vão me xingar. Antes da próxima pergunta, não esquece de deixar seu like, fomentem quais os próximos vídeos que vocês querem ver aqui no canal, e se inscreve neste canal maravilhoso que estamos crescendo cada dia mais. Próximo. Micaele Dias. Pretende ter filhos? Manda beijos. Com certeza. Ter filho é um dos meus sonhos. De verdade, eu queria ter muito um casalzinho, igual eu e meu irmão, que na minha família a gente é um casal de filhos. E porque eu acho que as experiências que se tem com um filho homem é completamente diferente de ter uma filha mulher. E quero muito ter filho, com certeza. Mas, obviamente, tudo no seu tempo. Nesse momento da minha vida, eu tô focada 100% na minha carreira, 100% na Carol, em me conhecer, em curtir minha companhia, em curtir minha vida. E, no momento, ter filhos não está nos planos. Até porque antes de ter filho, eu preciso ter uma pessoa. Luísa's. Uma tatu que tem o maior significado a ti. Então, todas as minhas tatuagens têm significados muito importantes pra mim. Não tem nenhuma tatuagem que eu simplesmente fiz. Essa é uma tatuagem que tem um significado muito importante, que é o Yes, I can. Que é Sim, eu posso. Que é realmente tudo isso que eu tô falando pra vocês. Eu realmente sempre acreditei muito em mim. Eu sempre acreditei muito que eu poderia alcançar os meus objetivos. E é exatamente isso. A gente pode tudo. É só realmente ser determinado, correr atrás e fazer por você. Então, é uma tatuagem que tem um significado muito forte pra mim. Porque é realmente isso. Eu acredito que eu posso tudo. E a gente pode tudo mesmo. E tem outra também, que é muito importante pra mim. Que é essa aqui. Que é Choices. Que é a minha tatuagem preferida. Porque eu amo ela. Em todas as situações da minha vida, eu olho e falo, Choices. Porque Choices são escolhas. E a vida é feita de escolhas. Uma escolha na nossa vida muda absolutamente tudo nela. Então, façam boas Choices. Façam boas escolhas. Alice Rechardt. Qual a maior insegurança que tu já teve com o teu corpo? Gente, eu já tive muitas inseguranças com o meu corpo. Eu sou muito baixinha. Eu tenho 1,55m. Sempre tive todas as minhas amigas. Todas as minhas amigas no Sul. Tem 1,65m pra cima. 1,70m. 1,75m. E eu sempre saia com elas e ficava tipo... Olhando pra cima, né? Pra enxergar as pessoas. Assim como eu faço até hoje. Porém, durante muito tempo, isso se tornou uma insegurança na minha vida. Tanto que eu saia sempre de salto alto pra conseguir chegar perto das pessoas. E aí, eu me achava muito baixinha. Eu achava que aquilo era um problema. Eu já tive vários problemas com a minha altura. Porém, hoje, eu realmente não me importo em nada. Pelo contrário, eu acho lindo ser baixinha. Eu acho incrível ser baixinha. Eu posso usar um saltão maravilhoso. Eu posso sair de tênis e parecer uma criança que nem eu saio e parecer uma criança. Outra insegurança que eu já tive muito grande foi porque eu sempre fui muito magra. Eu sempre achei muito bonito o corpo e tal. E aí, eu tinha essa insegurança. Eu achava meu corpo horrível. Achava que eu não tinha bunda, que eu não tinha perna. Achava tudo horrível. E aí, eu realmente entendi que a gente precisa se aceitar. Exatamente do jeitinho que a gente é. E hoje, eu amo meu corpo. Eu amo ser exatamente do jeito que eu sou. Exatamente, exatamente, exatamente. A única coisa que eu fiz na minha vida de procedimento, etc, de cirurgias e tal, foi silicone. Que é uma coisa que hoje em dia, talvez, eu não faria mais. Eu amo meu corpo exatamente do jeitinho que ele é hoje. Porém, por eu realmente ter me aceito do jeitinho que eu sou. Magra. Se eu engordar, tá tudo bem. Eu tenho celulite. Eu tenho estria. Eu sou baixinha. E tá tudo bem. A partir do momento que você se ama exatamente do jeito que você é, você vai perceber que todas as pessoas ao teu redor vão te aceitar exatamente do jeitinho que tu é. Porque não é o que tu tem aqui fora que importa. É o que a gente tem aqui dentro. Então, não adianta ser perfeito, ser lindo, ser maravilhoso. Se dentro, você não vale nada. Se dentro, é tudo feio. Então, realmente, cuidem de vocês. Cuidem da autoestima de vocês. Se aceite do jeitinho que você é, que você vai ver que absolutamente tudo na nossa vida muda por completo quando a gente se aceita. M. Eduarda Souza. Gente, essa pergunta, assim, tem dois meses que no mínimo eu recebo uns 50 directs no meu TikTok, no meu YouTube, em absolutamente todas as minhas redes sociais, tem a pergunta. Por que você e o João terminaram? E você e o João terminaram? Porque tem muita gente que não sabe. Vai fazer dois meses já que a gente terminou. Mas a gente os pôs apenas nos stories. Então, eu entendo que muita gente não assistiu, muita gente não viu, muita gente não tem Instagram. E estou aqui pra dizer que sim, eu e o João terminamos. A gente não está mais juntos. Tem dois meses já. E o porquê, eu expliquei exatamente isso nos meus stories. Eu vou explicar aqui pra vocês que um relacionamento, ele tem bases, ele tem princípios e ele tem pilares. Amor é um desses pilares, né, pro relacionamento estar 100%. Mas tem muitos outros pilares. Tem respeito, tem confiança, tem admiração, tem muita coisa que envolve um relacionamento além do amor. Eu e o João sempre nos amamos muito, muito mesmo. Sempre foi um relacionamento regado de amor, de carinho, de atenção. Porém, aos poucos, a gente foi percebendo que alguns desses pilares foram se perdendo. E aí, chegou num momento em que não fazia mais sentido a gente estar junto. Porque só o amor, ele não basta pra segurar um relacionamento. E aí, a gente decidiu terminar. Porém, continuamos amigos. Continuamos uma relação maravilhosa. A gente continua conversando. A gente continua se ajudando. A gente já trocou muita ideia sobre muitas coisas. Depois que a gente terminou. Nunca nos vimos depois do término. Mas com certeza isso vai acontecer. Sem dúvida nenhuma. Até porque a gente tem o mesmo ciclo de amigos. Não aconteceu exatamente porque eu tô nessa loucura de ir pro Rio de Janeiro, de voltar. Ele viajou também. Sei que o João também tá muito feliz. Eu tô acompanhando tudo dele. Estou um dos melhores amigos dele, inclusive. No Instagram. E ele também está no meu. Então, a gente se acompanha em absolutamente tudo. E tá realmente tudo bem. Porém, como um casal, a gente decidiu que realmente não fazia mais sentido. Fechou? Essas foram as perguntas realmente mais relevantes. Tinha muita pergunta. Principalmente sobre o término. Porque realmente eu entendo que muita gente não viu os stories. E aí acaba ficando perdido. E aí começa a sair um monte de insta de fofoca. Que o João ficou com fulana. Que não sei o que, que não sei o que. E a galera começa a me mandar. Tipo, caral, ele tá te traindo. Eu falo, gente. Tem dois meses que a gente terminou. O que que eu faço? Então, decidi deixar claro aqui nesse vídeo de perguntas e respostas. Fechou, meus amores? Não esquece de deixar seu like. Comentem quais os vídeos que vocês querem ver aqui no canal. Principalmente que Caroline está no Rio de Janeiro novamente essa semana. Então, comentem tudo o que vocês querem que eu faça de comida lá. Se inscreve nesse canal maravilhoso. E é isso, meus amores. Beijo, beijo, beijo. Amo muito, 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 muito vocês. Tchau.